Você já imaginou o Guarapuava sendo o palco de uma corrida de barcos? Parece algo inusitado, mas foi isso que aconteceu hoje. A atividade foi organizada pelo curso de engenharia de produção de uma universidade particular. Quem diria o cartão postal da cidade tomado por uma competição de remo? Bom, basta olhar mais de perto e ver que não são exatamente atletas aqui. Remar, a gente não tem o domínio, né? E ainda mais numa embarcação construída em uma noite. O desafio na real não passa de um trabalho de faculdade, mas nada de moleza. O pessoal virou a noite trabalhando num projeto proposto pelo professor. Transformar garrafas de refrigerante em barcos. Trabalhando com poucos recursos, trabalhando com tempo restrito, trabalhando com estresse em cima e tendo que desenvolver um projeto com alguns requisitos. Logo, todos aqui vão para o mercado de trabalho e o desafio era simular a realidade. Afinal, fazer mais com menos virou regra nas empresas, não é? Essa turma recolheu quase 300 garrafas durante a semana. Usou fita, arame, cola e muita cabeça para o projeto funcionar. Então por isso que a gente desenvolve os cálculos que a gente tem que saber a tolerância de peso, a aerodinâmica que ele vai percorrer. É, mas será que o projeto daria certo? Vai que afunda. Desespero, queria sair correndo, queria voltar, não quero mais. No máximo ia se molhar um pouquinho, mas morrer afogado ninguém ia, né? É, no máximo se molhar um pouquinho e tomar um sustinho também, né? Com o trabalho concluído, o pessoal acabou aproveitando mesmo para se divertir. As garrafas vão ser entregues para uma empresa de reciclagem. E o que fica é o conhecimento. 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 Obrigado.